Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Pessoal, olha, agora são exatamente 11 horas e 43 minutos, umidade relativa do ar 69, tá perfeito, e a temperatura, tá uma temperatura gradável, tá 22 graus ali, 22 graus 0.4, tá um domingo maravilhoso, eu já fiz muita coisa hoje, e agora tô cuidando dos meus canários aqui, tem uma gatinha me anda, ela não desgruda de mim essa gatinha, aí, falando, o que você ali tá querendo? Cai fora daqui, aqui é território de canário, depois me dou atenção, agora não, então pessoal, eu vou tratar aqui dos canários, já catei na minha horta ali, produto sem agrotóxico, natural, aqui tem almeirão, tem couve, tem folha de mostarda, o pessoal fala que é folha de mostarda, mas parece, pessoal, uma folha bem roxa, quase igual couve, sabe? e a famosa serralha, couve e almeirão, ó, eu vou tá dando aqui com meus canários, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, que uma canária que eu separei ela ali, e ela tá, ela pina um sai som, é uma canária que eu deixei de reserva minha ali, eu vou tá mostrando pra vocês, deixa eu virar aqui, essa canária aí, ó, muito bonita, ó, a canária, cané, verde cana, né? Canela, né? Canela não, é verde cana. Deixa eu ver se eu consigo lavar vocês, ela chamando, se vocês são. Vamos, filha. Olha lá. Tá vendo? Ela tá sadiazinha. Essa canária tá com, com, essa canária é uma das que tá, que tava com, é, coxidiose, né? Ela tava com coxidiose, eu curei ela, só que ela ficou com esse probleminha de ácaro. Por quê? Quando o coxidiose ataca, aí, meu filho, pode saber que vem ácaro, vem tudo, tem imunidade abaixo. Tá? Então, eu vou tá pegando ela na mão, vocês vão poder acompanhar com o que eu vou tratar. Então, pessoal, eu tenho dois medicamentos aqui, que é a base do meu tratamento. Primeiramente, é o aláx. No começo, o aláx, ele é surpresitado. Então, eu vou tá tratando ela com aláx, aláx e se eu ver que não surte efeito, né? Isso, lembrando, pessoal, no tratamento com o traácaro de traqueia. Tem que tomar muito cuidado na hora de diagnosticar, porque falou que o problema respiratório, os sintomas são muito parecidos, tá? E eu tenho aqui o invomec injetável, né? É, que eu uso em últimos casos, tá, pessoal? Em últimos casos mesmo, tá? Porque ele acaba com a imunidade da ave, ele elimina bastante probióticos, tá? Então, quando aplica o invomec, tem que fazer uma reposição aí de probiótico, tá? Então, a gente só usa invomec em últimos casos. O mais indicado é o aláx, que é um produto aí com a base também de ivermectina, e ele é próprio pra pássaro, tá? Então, vocês vão tá podendo acompanhar aí eu fazer a aplicação, tá? Beleza? No caso do aláx, não precisa da agulha de insulina, né? Quando eu aplico o invomec, tá? Beleza? Então, vamos lá, então, pegar a ave na mão, né? Pra gente poder fazer o tratamento aí. Pessoal, já tô com a canara na mão aqui. Ela tá bem forte, bem bonita, bem gordinha. Tá até com a oveirinha aqui meio delatada, né? Tá querendo reproduzir. E ela tá piando e não tá sem noção. Então, como é que você vai tratar do pássaro? Então, vou pegar aqui. Sempre, pessoal, vocês leem a bula do produto, tá? A bula do aláx fala certinho o peso. E no caso aqui, a gente vai dar duas gotas na nuca da ave, tá? Beleza? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, o passarinho tá aqui. Ó, a gente vai apanhar sempre em posição aqui, ó. Na nuquinha dele, você pode assoplar, né? Calma. Essas coisas aqui não pode ter pressa, tá, pessoal? Vai que ela fica quietinha assim, aí você dá uma gotinha. Massageia pra chegar até na pele ali, né? Ó. Esse bichinho tem muita pena. Ó. Eu vou tomar mais uma gotinha pra vocês verem. Ó. De uma gotinha, mais uma gotinha. Pronto. Pronto. Tá tratado, tá? Então, a gente... Esse é o aláx, né? Que eu tô dando nela, né? E a gente vai acompanhar ela aí. É... Durante... Durante aí... Quinze dias. Se não melhorar, a gente repete o processo, tá? Beleza? Então, é isso aí. Eu vou soltar ela agora. Aí, a canária... Ela chama ainda, pessoal, mas chama... Roco, né? Ó lá, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Chamando rouco. Nesse caso aí, o aláx, trata, tá? Já consegue curar. Mas quando o canário já... Você vê que o canário tá cantando. Mas não sai voz. Aí, meu amigo, vou falar a verdade de você. A gente tem que ser sincero. Só o aláx, só o ivomec daí pra resolver, né? Aí tem um vídeo meu ensinando como fazer o tratamento, tá? Mas muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo, tá? Que a gente quer ajudar. Mas a pessoa acaba não diagnosticando, às vezes, o pássaro de forma correta. Por isso que é sempre indicado você que tem a possibilidade de levar os teus pássaros aí no veterinário. Nós sabemos que a realidade no Brasil é bem diferente, né? Não tem tanto veterinário assim. Tem veterinário que atende até 10 estados, né? Então, não é fácil, né? E sempre atende mais aqueles que participam de clube, que se unem com mais criadores, né? Porque não compensa um veterinário vir pra atender só um criatório, né? Não é verdade? Às vezes é uma ou duas aves só que está doente. Então, a gente por aqui tenta ajudar como a gente pode. Mas é de muita importância, pessoal, que você diagnose com o problema da sua ave, tá? Beleza? Agora, se você tem acesso ao veterinário, tá? E não poupe dinheiro não, preço não, tá? Tá? Eu falo a questão de você ter acesso de ter veterinário na sua cidade. Tem muitos municípios que não têm veterinário. Eles nem vão lá, na verdade, né? Então, a gente tenta ajudar esse pessoal. Mas você que tem acesso ao veterinário, não tenha dúvida. A melhor opção é levar um veterinário, né? Beleza? Certinho? Pessoal, outra coisa aqui. Essa canária aqui, que ela está na UTI aqui que eu fiz. Então, ela está aqui há quase uma semana, né? Recebendo aqui coxinon na água, né? Porque ela está com coxidiose. Farinhada e mistura de semente. Ela está se alimentando bem. A canária... Olha como é que a canária já ficou diferente. Olha, estava embolada essa canária. Olha que fezê como é que ela já ficou. E agora eu vou estar soltando ela agora no viveiro. Junto com a outra lá também que eu fiz o tratamento contra o ácaro. Para vocês verem a diferença. Então, vocês vão poder acompanhar ao vivo aqui agora, né? Eu colocando a canária lá. Com a mão só é complicado, pessoal. Não é fácil. Mas nós vamos tentar aqui fazer um esforço. Então, ela ficou nesse lugarzinho fechado, ó. É bem fechadinho. Só tem essa entrada de ar. Está vendo? Então, é quentinha, tá? É bem... É assim, não tem entrada de ar frio, nada. Temperatura estável. E dando aqui coxinão na água, mistura de semente e show de bola. Puleiro. Só um puleirinho. Que a intenção é ela engordar, né? Então, eu deixei aí, acho que tem uns sete dias, se eu não me engano, né? E eu vou soltar essa canária porque ela está muito bem. Eu percebi que... Olha como é que ela está bonita. Eu vou soltar ela lá no viveiro. Vocês vão poder acompanhar, tá bom? Eu vou pegar ela aqui. Pessoal, já voltando com ela na mão aqui. Pessoal, olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Para vocês verem como que está o peitinho. Eu vou soltar para ver vocês verem. Vocês viram como é que está gordinho, ó? Isso estava um facão, pessoal. Um dez dias quase. Não deu nem dez dias, mas ela é enjaulada. Ela ficou forte e, bem dizer, pessoal, a canária recuperou e engordou. E eu vou estar soltando ela aqui para vocês verem. Vamos acompanhar ela aí, pessoal. Vamos acompanhar. Olha como é que a canária está bonita, gente. Que coisa. O que é o tratamento, né? Olha a canária, pessoal. Ela estava embolada. Com o peito parecendo um facão, sabe? A canarinha está gorda. Fia! Ficou com o pezinho meio sujo, porque ali não tem a glade, né? Mas eu vou estar tratando. Então, as duas aqui estão sendo tratadas. E eu pretendo tirar o filhote dele, sim. Por que não? Aqui o tratamento é intensivo, tá? Lembrando que essas duas canárias não eram do meu plantel. Elas vêm de fora. Essa verde tem um vídeo meu no carro, eu chegando com ela. Eu peguei ela de Araruna, né? E a vermelhinha eu peguei do pessoal lá de Santo Homé. Mas nós vamos tratar e curar essas duas, tá bem dizer, tratada. Olha essa aqui, que maravilha. A canária estava embolada. A canária estava quase morrendo. Olha aí pra vocês ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E o que que eu digo, pessoal? Eu mudei a alimentação, comidinha molinha, né? Eu mantive a alimentação dela normal aqui, tá vendo? Ó, farinhada e mistura de semente. Só que por aqui, eu dava couve, ovo, né? Então, a canária melhorou muito. É, o espaço é bem pequenininho, né? E o bom, pessoal, é que isso aqui, ele abre tudo. Opa! Ele abre tudo, isso aqui sai, ó. Tudo pra gente fazer. O fundo aqui sai também. Então, tudo isso aqui é pra gente fazer a limpeza de um canário pro outro. Então, agora eu vou arrancar tudo isso aqui. Vou tá limpando, né? Higienizando, passando álcool, né? Trocando o bebedor aqui, tudo, né? Beleza? Isso daí, pessoal, é pra cuidar dos pássaros, tá bom? Beleza? Então, agora eu vou dar, lavar as mãos bem na vada. E vou tá dando a couve aqui pros canários, beleza? Vocês podem acompanhar aí, tá bom? Tô só aí voltando aqui, então, com o vídeo que eu vou tá dando pra ele a escova aqui. Lembrando que no casal lá, eu tava continuando, pessoal, dando o coccinão por mais 10 dias, tá? Que é pra reforçar mesmo esse coccídio aí não voltar mais, tá bom? Então, agora vocês vão acompanhar eu dando aqui a comida aqui pros canários, né? Então, aqui eu vou dar couve, né? Você pode dar cortadinho, o jeito que você quiser, tá? Eu gosto de dar assim Aí, ó, né? Almeirão, almeirão também eles adoram A gente vai acelerar o vídeo aí, pra não ver o vídeo não ficar muito grande, tá? Agora eu vou dar uma de freche Ligado, freche, valendo Ligado, freche, valendo Valeu, pessoal! Obrigado por me acompanhar no vídeo aí, tá? Beleza? Não esqueça de se inscrever Olha, muita gente aí que visualiza os meus vídeos, acompanha os meus vídeos E não é inscrito no canal Às vezes acaba até esquecendo, né? Eu quero convidar a todos vocês Não esqueça de se inscrever, beleza? Obrigado Obrigado a todos vocês Que é parceiro aqui no canal Que Deus abençoe todos vocês, tá? Deixe seu comentário aí Tá? Sua dúvida Beleza? Fica com Deus Forte abraço, em nome de Jesus E aí Fica com Deus